Vamos fazer mais um simulado? Desta vez o simulado é de psicologia da educação. Eu separei 10 questões de psicologia da educação para treinar os seus conhecimentos. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. É um imenso prazer ajudar nos seus estudos. E se você já é assinante e recorrente do canal, seja muito mais bem-vindo ainda. É graças a sua ajuda com o meu canal que eu estou aqui ajudando nos seus estudos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo desta série de simulados para concurso de professor. Se você está se preparando para concursos, não deixe de ver aqui nas descrições do vídeo vários cursos e vários materiais que vão lhe ajudar. Não vai estudar para um concurso de véspera, hein? Se antecipe ao edital e se prepare com muita qualidade. E não deixe de assistir este vídeo aqui embaixo, você aprovado em qualquer concurso, porque são dicas de estudos excelentes para sua aprovação. O conceito de zona de desenvolvimento proximal iminente, que é a distância entre o que o sujeito realiza de maneira autônoma e o que ele realiza com o auxílio de sujeitos mais experientes, foi elaborada por Piaget, Pavlov, Frenet, Decroli ou Vygotsky. Bom, Piaget não fala sobre a zona de desenvolvimento proximal, né? Piaget vai falar sobre a psicogenética. O Pavlov, Ivan Pavlov, russo, vai falar sobre o comportamento operante conduzido, né? O Pavlov, que foi professor do Skinner, ele que trabalhava mais sobre a parte... Ele era fisiologista, né? Mas ele que trabalhava mais com a questão do condicionamento. Frenet também não é Frenet, uma vez que Frenet, ele está dentro do conceito da pedagogia libertadora, ele trabalha com outra pegada. Decroli, Decroli que trabalha com centros de interesse, né? São seis centros de interesses para o Decroli. E, portanto, Vygotsky. Questão fácil essa, né? Então, Vygotsky que vai falar a respeito da zona de desenvolvimento proximal. Segunda questão, Fraiburgo, Santa Catarina. De acordo com os estudos de Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal significa o nível de conhecimento real da criança, a capacidade de memorizar os conteúdos, o estágio de desenvolvimento motor da criança, a distância entre o nível de conhecimento proximal e o nível de desenvolvimento abstrato, e a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Bom, então, de cara, a gente pode eliminar algumas coisas aqui, né? A zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento proximal elaborada pelo Vygotsky, a partir do materialismo histórico dialético, né? Ele entende que ao produzir o meio em que a criança, em que o homem vive, ele se produz, ou seja, ele é determinado historicamente, mas simultaneamente também é um determinante da história, dentro de uma relação dialética, né? Eu diria assim. O desenvolvimento e a aprendizagem, eles são interrelacionados desde o nascimento da criança. Tá, mas e daí? O Vygotsky, ele entendia que o desenvolvimento humano, ele se dá a partir da relação de dois níveis. O nível de desenvolvimento real, né? Que é o conjunto das atividades que a criança consegue resolver sozinha. E, a partir desse nível, é o que a criança já consegue fazer, né? A partir das suas funções psicológicas, do que ela já construiu até aquele determinado momento. E o segundo nível é o potencial. O nível de desenvolvimento potencial é um conjunto de atividades que a criança ainda não consegue realizar sozinha, mas que, com a ajuda de alguém que lhe dê as orientações, né? Nesse caso, pode ser o professor, quando a gente está falando de educação, que aí ela vai conseguir resolver, ou seja, a potencialidade que ela tem para se desenvolver. E aí, essa zona de desenvolvimento proximal é essa distância entre o que ela sabe, entre o que ela é, e o que ela pode vir a ser. Fernando Becker afirma que, para Piaget, a abstração reflexionante comporta sempre dois aspectos inseparáveis, dois processos complementares, quais sejam o reflexionamento e reflexão, pensamento e sugestão, linguagem e sugestão, esquemas e estágios de desenvolvimento, estruturação e assimilação. Então, muito bem. Quando a gente vai visitar a obra de Piaget, essa abstração reflexionante, ela está dentro da teoria da interação. Essa teoria da interação é fundada na equilibração. Uma nova assimilação, em que o esquema do conhecimento foi modificado pela acomodação, ela não consiste numa repetição, mas numa ação nova que vai dar continuidade às ações anteriores, diferenciadas por acomodação ou reflexão. Muito bem? Então, se a criança agir e o objeto do conhecimento não responder, é sinal que não houve essa interação. Se não tiver uma mudança no comportamento, se não tiver uma mudança cognitiva, se não tiver uma mudança na compreensão, a partir da relação do sujeito com o objeto, não tiver uma resposta, é porque não houve essa interação. Por isso que essa abstração reflexionante, que comporta aqui esses dois aspectos inseparáveis e são complementares, serão o reflexionamento e a reflexão. Portanto, a alternativa A. Vinha relata que viveu uma situação profissional na qual havia uma criança que, ao jogar, percebendo que iria perder, afirmava que não queria mais jogar. Muito comum isso, né? Foi assim na primeira vez. Na segunda, os meninos falaram que não queria mais jogar com ela. O que Piaget ensina é que nós protegemos muito as crianças. Não permitimos que elas sintam a consequência do ato. Quando brigam, vamos lá imediatamente e pedimos para se desculparem. É importante que o adulto permita que as crianças sintam as consequências dos atos. Sobre o assunto, Piaget leciona que, quando for necessário tomar uma atitude diante de transgressões e regras ou conflitos vividos por uma criança, o educador deve promover uma moral heterônoma a ser observada em sala de aula, se valer de sanções por reciprocidade, se abster de qualquer atitude, criar regras que devem ser seguidas pela maioria, estabelecer sanções e recompensas para diferentes comportamentos, sempre respeitando o nível socioeconômico dos alunos. Bom, então quando a gente vai consultar a obra de Piaget, o que nós vemos? Nós vemos várias orientações a respeito da importância da criança aprender a lidar, inclusive, com as frustrações. E aí, o que nós vamos estudar? Bom, a gente não vai pregar uma moral heterônoma na sala de aula. Eu vou pular essa daqui. Se abster de qualquer atitude, vamos deixar o pau quebrar e as crianças não, a gente também não pode fazer isso, não vamos fazer, não vamos deixar eles resolver da forma com que eles quiserem. A gente também não vai criar essas regras para ser seguidas pela maioria e nem tampouco estabelecer sanções e recompensas. Ó, sanções e recompensas me lembra muito o behaviorismo do Skinner. Então, não, a gente não vai trabalhar com isso. O Piaget, ele fala muito de sanções por reciprocidade. O que são essas sanções por reciprocidades? O Piaget, ele fala, inclusive, que ela promove a autonomia moral das crianças, porque acaba proporcionando uma reflexão sobre a regra e as consequências de se quebrar essa regra no coletivo. E aí ele vai falar, inclusive, sobre seis tipos de sanções por reciprocidade. Ele vai colocar as consequências naturais, compensação, privar o transgressor do objeto mal usado, fazer a criança o mesmo que ela fez, exclusão e a censura. Então, vale a pena pesquisar sobre esse conceito de sanções por reciprocidade, principalmente se você está estudando para um concurso para professor, porque é algo que nós vivenciamos praticamente todos os dias. Bom, como se sabe, no Brasil, a partir da metade do século XX, começaram a surgir novas teorias na área da psicologia educacional, sustentando que o conhecimento é construído em ambientes naturais de interação social, estruturados culturalmente. Então, quem vai influenciar essa psicologia educacional brasileira a partir aqui na metade do século XX? Falando especificamente de Brasil. Solomon e Lúria, bom, quem são esses caras aqui? Solomon, ele é da Gestalt, ele é um psicólogo, mas ele é da área da Gestalt, é outra linha de pensamento. O Alexander Lúria, ele trabalha com a psicologia cultural histórica, ele vai falar de casualidade, pensamento lógico-conceitual. Então, não são nenhum desses dois que vão influenciar. É uma questão fácil, você já deve ter matado essa questão. Piaget e Vygotsky, a gente está falando deles até agora, eles que vão influenciar muito a psicologia educacional no Brasil. Essa é a alternativa correta. Paulo Freire não é psicólogo. O Menderson, ele é de outra área da psicologia, ele vai falar sobre a doutrina da vítima, que é muito mais utilizado nas questões jurídicas. Lúria já está aqui, Paulo Freire também não, Lúria já está aqui. E o Bachelor, sinceramente, eu não sei quem é. Se você souber, por favor, deixe nos comentários, porque eu não sei quem que é. Questão fácil, né? Questão de laranjal paulista. Interior de São Paulo, 2019, aplicada pela Metro Capital. Então, alternativa B. Está gostando do simulado? Como é que está? Deixe aí nos comentários, também não se esqueça do seu like. Seu like é muito importante para eu saber que eu estou lhe ajudando. Aprendizagem humana é o desenvolvimento dos esquemas motores e cognitivos a partir da idade pré-escolar. Aprendizagem humana é a possibilidade do desenvolvimento do ser humano como sujeito de determinada cultura. Aprendizagem humana é a compreensão dos conteúdos formais e científicos do currículo. Então, quando nós vamos visitar a obra de Vygotsky, e aí tem várias que a gente pode consultar, né? Mas tem as suas principais obras, sem dúvida alguma, como, por exemplo, a Formação Social da Mente. Eu acho que é um dos livros mais famosos dele, publicado aqui no Brasil pela editora Martim Fontes. O Vygotsky, ele fala basicamente sobre a questão da linguagem e a relação dessa linguagem com o pensamento. O Vygotsky, como eu já falei, ele parte de um pressuposto histórico dialético e esse desenvolvimento das relações humanas, eles estão completamente ligados. Quem vai falar a respeito dos esquemas motores, da cognição, é Piaget. Então, Piaget fala sobre esses esquemas cognitivos. Aprendizagem humana, a possibilidade, lembra que nós acabamos de falar sobre a zona de desenvolvimento proximal, do desenvolvimento do ser humano como sujeito de determinada cultura, porque é a partir das relações com os outros e com o meio. A compreensão dos conteúdos formais, a gente vai encontrar esses conteúdos formais, mas dentro de uma perspectiva liberal, ou até mesmo dentro de uma concepção crítica social dos conteúdos, mas isso não se adequa ao estudo de Piaget. Portanto, apenas o item 2 é verdadeiro, alternativa B. Segundo o Vygotsky, novamente Vygotsky aqui, Vygotsky é show de bola, né? Então, Vygotsky, Piaget, Valon, tem que dominar esses principais autores aí. Questão de Palhoça, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, desculpa, questão de 2019. Então, segundo o Vygotsky, é correto afirmar que a linguagem é um instrumento psicológico que age de forma mediada no estágio precoce do desenvolvimento, atividade prática. Vygotsky defendia a natureza individual da estruturação do pensamento. Todos os instrumentos psicológicos, os estímulos do pensamento são de tal forma significativos para as crianças que Vygotsky passou a chamá-los genericamente de signos. Vygotsky defendia a natureza social da linguagem. Então, vamos lá. Quais que estão corretas? Bom, a primeira afirmativa está correta. A gente está falando sobre a importância da linguagem como forma de mediar o estágio precoce do desenvolvimento. Ok. Então, a primeira está correta. Então, se a primeira está correta, já não pode ser essa. Ele defendia a natureza individual da estruturação do pensamento? Não. Não. Ele não vai defender essa natureza individual. Ele vai falar sobre a questão coletiva. Então, não pode ser nenhuma que tenha a 2. Então, a gente já matou a questão. A 3 está correta. A 4 também está correta. Então, questão nível médio. A questão nível médio é só você se lembrar das grandes diferenças entre Piaget e Vygotsky. Assinale V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. De acordo com o Piaget, o desenvolvimento cognitivo das crianças ocorre em 4 fases. O sensório motor, pré-operacional, operatório concreto e operatório formal. O desenvolvimento cognitivo, que é a base da aprendizagem, se dá por assimilação e acomodação. Dentro dos conceitos de Piaget, sim. Então, ela está correta. Então, está aqui. Verdadeiro. O professor... Opa! Aprender é uma interpretação coletiva do mundo. Ou seja, é uma atividade individualizada, um processo no qual o significado é desenvolvido com base em experiências. Mas ela está errada, porque principalmente Piaget, ele não fala sobre essa interpretação coletiva do mundo. Se fosse Vygotsky... Ah, mas não está no enunciado. É, não está no enunciado. Mas, às vezes, a gente tem que interpretar essa linha da questão. E a questão aqui, ela está falando de Piaget. Fica a dica. Poderia ter algo assim, de acordo com Piaget, assinale V e falso. Mas, tudo bem, aqui ela chega a ser até contraditória. Aprender é uma inteira interpretação coletiva do mundo. Ou seja, uma atividade individualizada. Então, ela está estranha. Se é uma interpretação coletiva, ela não pode ser uma atividade individual. Ela também vai ser uma atividade coletiva. Porém, mesmo que tivesse escrito isso, ela seria falsa. Ela não está de acordo com Piaget. O professor deve propor atividades que possibilitem ao aluno a busca pessoal de informações, a proposição de soluções, o confronto com as de seus colegas, a defesa destas e a permanente discussão. Então, ok. Isso está correto. Está dentro dos pressupostos de Piaget. Então, portanto, aqui. A alternativa A. O estudo dos estágios, agora vamos para Porto Velho. O estudo dos estágios de evolução intelectual é uma das principais contribuições de Piaget à educação. Sabe-se que as idades atribuídas às mudanças de estágio não devem ser consideradas de forma rígida, pois há pequenas flutuações nas margens. Dessa forma, considerando a teoria de Piaget, a população que deve ter o acesso garantido ao ensino fundamental encontra-se principalmente nos seguintes estágios. Operatório concreto e pré-operacional, operatório concreto e sensório motor, operatório formal e operatório concreto, operatório formal e pré-operacional, ou operatório formal e sensório motor. Bom, eu tenho três alternativas aqui falando do operatório formal, digas de passagem. Se isso não for uma indução, eu não sei o que é. Não, desculpa. Eu tenho duas aqui falando de operatório concreto e três aqui falando de operatório formal, o que também não deixa de ser uma indução. Bom, então vamos ver aqui rapidamente quais são essas fases de uma forma bem resumida. Esse pré-operacional, ele vai aqui dos dois aos sete anos, mais ou menos, né? Quando a criança, ela está ainda numa fase egocêntrica, ela tem dificuldade de ver o ponto de vista dos outros, as crianças, elas começam a desenvolver a imaginação e a memória. Elas são capazes de entender a ideia de futuro e passado, mas não com uma escala muito grande. Elas começam a interpretar as coisas de uma forma mais simbólica. Depois vem o operacional concreto. O operacional concreto, ele vai dos sete aos onze anos, mais ou menos, né? Dos sete aos onze anos, é onde você tem aí um grande desenvolvimento cognitivo da criança, né? É o início do pensamento lógico ou operacional. As crianças já começam a resolver as coisas de forma mais abstrata e não só física, como é no pré-operatório. Depois vem o operatório formal. Esse operatório formal é após os onze anos, né? Então, depois dos onze anos, esse estágio formal, ele... As crianças já começam... Já começam, não. Já tem uma capacidade melhor de usar lógica, planejar o futuro, enxergar o mundo, né? Bom, então, vamos lá. Então, vamos pegar o seguinte. O ensino fundamental... O ensino fundamental, que vai do primeiro ao nono ano, ele vai pegar as crianças dos sete até seus quatorze, quinze anos, mais ou menos, né? Então, quais são as faixas de idade que vão se encontrar aqui? O operatório formal e o operatório concreto. Por que que eu falei que ela induz? Tudo bem, eu tenho aqui o pré-operacional, o pré-operacional, só que aqui eu estaria entrando na... Eu estaria entrando aqui na educação infantil, né? Bom, e faltou eu falar do sensório motor, né? Mil desculpas. Passei aí pela questão e não falei do sensório motor. Ele vai de zero a dois anos, né? O desenvolvimento inicial da criança, quando ela está começando ainda a reconhecer as pessoas que estão ao redor dela, o mundo dela é muito mais fechado, né? É quando ela... Ela começa a reconhecer o objeto, nas palavras aí do Piaget. Muito bem, vamos para a última questão. Um professor observou as seguintes características no comportamento de seus estudantes. Egocentrismo, animismo, explicação do mundo com realismo mágico e irreversibilidade do pensamento. Assinale a opção que indica a etapa do desenvolvimento das crianças de acordo com as teorias de Piaget. Lembrando que nós estamos aqui em Salvador. A gente já passou por várias regiões do Brasil e as questões de psicologia da educação, elas focam muito em Piaget e Vigotes, como você está vendo aqui e provavelmente como você viu no primeiro simulado desta série de simulados de psicologia da educação. Bom, então de acordo, a gente acabou de falar de todas essas... de todas essas fases, né? Então, qual dessas alternativas nós entramos aqui? Operações formais, psicogenética da leitura e da escrita, operações concretas, pré-operatório ou sensório motor? Bom, aqui a criança, nessa fase egocêntrica, de criar, de explicar o mundo com realismo mágico, essa é uma fase pré-operatória que vai dos dois aos sete anos. Para quem trabalha aí na transição da educação infantil, nos anos finais da educação infantil, sabe o quanto é, como que funciona essa fase. Então, tá aqui, ó, pré-operatório. Muito bem. E aí, gente, como é que você se saiu? Eu quero saber, deixa aí nos comentários. Olha, eu vou repetir, aqui nas descrições do vídeo, rolando um pouco mais abaixo, tem vários cursos, vários materiais que vão ajudar nos seus estudos. Tem também os links para todas as playlists e qualquer dúvida, qualquer crítico, sugestão, pode deixar nos comentários, que é sempre um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo.